Quando com a polícia militar o crime aconteceu aqui no bairro Vila Nogueira, na cidade de Varginha. Segundo os militares, uma policial civil passava pela manhã aqui numa dessas ruas quando percebeu que um homem estava pedindo socorro. Ela foi até o rapaz, conversou com ele, perguntou o que estava acontecendo. Se identificou com um policial civil. Ele disse que tinha sido roubado e que o bandido estava fugindo a pé. A mulher então, a policial civil, foi ao encalço desse bandido e enquanto estava fazendo a perseguição, já acionou a polícia militar que veio até o local e realizou a prisão desse suspeito. De acordo com a polícia militar, nesse caso, há duas versões. A versão da vítima, de acordo com os militares, é que esse rapaz chamou o suspeito para tomar uma cerveja e de madrugada eles ficaram bebendo e pela manhã, dentro do carro da vítima, esse suspeito teria anunciado um assalto. Diz que estava com uma faca e que era para a vítima passar o celular para ele. Nesse momento, eles entraram em luta corporal. O autor, segundo a polícia, pegou o celular, as chaves do carro e fugiu a pé. Pouco tempo depois, foi o momento em que a polícia militar realizou a prisão desse homem. Já a versão do suspeito que foi preso, de acordo com os militares, é de que a vítima chamou o suspeito de madrugada para eles fazerem um programa e que pela manhã a vítima teria negado pagar o programa e que aí, para ser ressarcido, o suspeito decidiu pegar o celular da vítima. Foi aí que ele fugiu e foi preso. Os dois foram encaminhados à delegacia. O suspeito foi preso e também conduzido à DP. Com imagens de Vinícius Cunha, Cadu Lopes, para o jornalismo da Alterosa. É, é o jornalismo da...